Bom dia, gente, com meu short. Aí, eu tô perguntando que eu já tô de meia, então eu não paro de tocar no cabelo dela. Eu já vou perguntar, já tô de meia, tem de pênis, né, gente? Eu já tinha uma. Aqui, meu tênis, me dá um like, né, gente? Ai, meu Deus. Tênis, me dá um like, nunca vai te faltar. Ai, meu Deus. Tá, vou ver que eu vou pegar esse daqui. Pronto. Aqui, já, tô bem chique. Só faço só o cabelo. Ai, meu Deus. Vou pegar água, tô linda. Eu tomo essa água aqui dos Estados Unidos, que é muito boa. Muito, 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 muito boa. Eu só preciso de um golo. Se você acordar de manhã, muito bom escovar os dentes e beber água de manhã, muito bom. Agora eu vou... Agora eu vou... Ai, eu já tinha que esperar aí. Se eu vou... Lá, de novo. Mas eu vou pegar água, eu já tinha que esperar aí. Aqui. Pronto, né, gente? Pronto, né, gente? Pronto, né, gente? Hoje. Ai, meu Deus. Vou fazer com isso daqui né gente Que isso daqui tá Mais bagunçado Gente, eu gosto de usar esse espelho Com meu cabelo Quando eu acordo Não preciso eu pentear ele Na pilha No banheiro Que a minha mãe faz assim Mas eu faço assim Eu não preciso fazer isso Que isso vai te dar muito trabalho Muito trabalho e o meu cabelo fica muito molado Gente, amanhã Gente, eu vou comprar uns preços É coisa Porque amanhã É aniversário da minha amiga Então eu vou Só que aí eu vou tomar banho E vou tipo Vou fazer aqui esse negocinho assim Você pega assim Sabe? Só que eu vou fazer duas assim Aí Assim Assim duas E aí eu vou fazer assim Vai ficar muito lindo Vai Aí eu vou assim amanhã Vou ter esse short aqui Eu vou ter que achar Qualquer coisa Gente Que eu não vou de vestido Não vou Não vou Aí a gente diz Que eu vou ter que achar Láguas Porque Pelo amor de Deus Meu Deus Xalote Para Para Xalote Veja Só para Quando grita Ai Tá lindo Agora De novo vai sair Eu do banho Agora Só que aí Só que agora Eu vou Vim aqui Né Gente Pegar assim Eu vou fazer assim Né Gente Só que aí Tem um negócio Assim Ai Coisa Tá Gente Tá Assim Eu não sei Se eu gostei Muito Não Viu Fica Fica Bonito Eu vou fazer assim Então Eu vou fazer O Thiago Que eu vou fazer Para o aniversário Pronto Não quero Abrir ele Então Aí ó Muito maior Assim Né Gente Gente Eu quero Tem que passar O vídeo Agora Se não Vai ficar Mais longo Agora Essa parte Dois Essa daqui É A parte Dois Mais firme Não Não É Então A gente vai ter a parte não, parte 2 não, gente, é só que é a parte 2 é a parte 3 que eu vou fazer? não sei, gente, se eu vou gravar ou se eu não vou mas, com certeza, eu vou então, gente, já tô perdida já essa aqui é a parte 2 aí vai ter a parte 3 mas vocês vão ver, né, gente? eu não sei ainda se eu vou gravar lá dentro gente, eu não sei mas, ó, eu vou te mostrar olha, gente, essa costeira essa costeira aqui é muito linda muito barulhão aí a minha amiga aqui, olha que eu vou amanhã ela quer pai pausa para o martãozinha, né? ela tá querendo a tarde a tarde a gente a gente escreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo aperta não dá muito like e parte 2